Bom dia, bom dia pessoal Boa quarta-feira pra vocês Aqui pra mim aqui tá como se fosse uma segunda Porque ontem aqui foi feriado Já são nove e meia da manhã Já tem Quase uma hora e meia que eu já tô Já tô dirigindo já Que eu deixei o caminhão carregado na terça Olha como eu tenho espaço aqui, ó Tô com cabelo curto, se tivesse com cabelo grande Eu já tava tocando cabelo aqui Parece que é sacanagem Deixa eu baixar aqui pra boa composição Mais cômoda Bom pessoal, tô aqui em direção Santiago de Compostela Depois Santiago, vou deixar um carro Vamos pra Corunha Corunha vai ficar outros Um, dois, três Em Corunha vou carregar outros Corunha vou carregar Cinco Corunha vou carregar cinco Vou descarregar três, carrego cinco Depois vou pra Ferrol Em Ferrol, descarrego dois E carrego um E aí pra casa Bom pessoal Vou deixar meu agradecimento aqui no começo do vídeo O pessoal que tá chegando aí agora Muito obrigado Quem tá se inscrevendo Quem tá aqui assistindo os vídeos aí Não sou de ficar aqui pedindo Pedindo like, pedindo inscrição Mas se gostou Já sabe o que tem que fazer, né? Não falo só de caminhão Eu falo de carro Eu falo de imigração Eu falo de muita coisa Mas Aqui eu vou gravando Conforme vai Vai acontecendo A vida real, né? Porque eu não tenho muito tempo Como vocês estão vendo aí Eu tô aqui com seis carros Seis carros Vou deixar seis carros Em cinco lugares E vou carregar Em seis lugares Então vocês imaginam aí Que não é Uma brincadeira É corrida É bem corrida Então você chega em algum lugar E perde tempo Às vezes demora Mas aqui na Galícia Aqui na Galícia Já levo tudo bem controladinho Sabe? A maioria dos lugares Que eu vou A maioria dos lugares Que eu vou hoje Eu já conheço Quem é Quem não é Quem recebe Quem recebe os carros Quem entrega os carros Então vai mais Controladinho assim Mas vai mais fácil, né? Porque eu não tenho que andar aí Procurando quem Vai entregar o carro Quem não vai Bom, mas eu já tô falando demais, né? Deixa eu mostrar pra vocês Aqui pra frente Que a gente vai conversando aí Tô aqui na Nacional, tá, pessoal? Na Nacional 525 É ligação de Santiago Com o Orense Pensa no frio que tava hoje, viu? Pensa no frio Olhei pela janela Pra fora É... Esse carro tava Tá com congelado Igual eu mostrei Em outro vídeo Pra vocês aí Mas hoje tava congelado Congelado Tava Uma camada de gelo Em cima do carro Esses dias assim Tem gente Que usa uma Uma lâmina, né? De plástico Pra tirar o gelo É uma boa saída Mas se você tá saindo de casa Até pra ter do carro também Uma garrafinha de água Joga uma garrafinha de água no para-brisa Derrete o gelo na hora Aí é só ligar o par O limpador, né? Não tem choque térmico Não tem nada Você pode colocar água fria mesmo A própria água fria Vai derreter o gelo Uma olhei pela janela Já tava branca Já peguei a garrafinha de água Botei debaixo do braço Fui embora Dentro de casa Fazendo 20 graus Não sei se eu já expliquei pra vocês É esse Sobre a calefação Aqui chamou calefação, tá? Esquentar a casa O equipamento pra esquentar a casa E na minha casa é por diesel Tipo que eu comprei Comprei Foi no segundo Segunda-feira Segunda-feira eu comprei Porque no sábado fez muito frio Qual foi pra vocês? Na sexta-feira Ainda chega em casa Nevando No sábado nevando Tava muito frio E até agora A gente tava levando Com radiador Radiador elétrico Só que radiador elétrico A gente só tem dois Pra dar um conforto Dentro do quarto Mas agora Tava impraticável Porque A água Sem a calefação ligada Sem a calefação A diesel ligada A água a gente esquenta Ela pro Um térmico A gás Você abre a torneira A água passa Com o passar da água Ele Ele acende A chama A gás E vai esquentando Só que o gás Não tava dando mais conta Cheguei na sexta Na sexta Cheguei na sexta Sexta-feira à noite Coloquei o Fui tomar banho Tomar banho Tava Caminhão quebrado E tal Fui tomar banho Pensa no banho Ruim Porque a casa tava fria Tava fazendo zero graus Então dentro da casa Não devia estar Muito Mais que cinco Dentro dos quartos Tava quente Mas ainda assim Não tava tão quente Fui tomar o banho A água Não tava esquentando Direito E já tava um frio Mais extremo Então na segunda-feira Eu comprei o diesel Foram 720 litros Diesel pra Pra calefação Ele é mais barato É bem mais barato Ele tá 60 centavos 60 centavos o litro Não é barato É barato Naquela circunstância Tanto que gasta Mas é É a maneira Uma das maneiras Mais eficientes Esquentar a casa E aí você liga de noite Ele esquenta toda a casa A casa tem Tem radiadores Radiadores Exatamente radiadores Vai passando água quente Ele vai esquentando a casa São radiadores de alumínio Eles vão Enquendecendo a casa E a água sai Bem quente Sai quente Queimpar Então aí Tá resolvido E fica O toque também Dica Quando a gente chegou aqui A gente não sabia O quanto gastava Qual era o Quando a gente chegou aqui A gente foi mais de mil euros De diesel A gente não desligava A gente não estava acostumado Ainda com a temperatura A gente não desligava De dia Então você liga A calefação de noite Esquenta a casa Você dorme bem Toma o seu banho E De dia desliga O próprio sol que vem Ajuda a manter aquela temperatura Não vai esfriar tanto a casa No final do dia Liga a calefação Porque se deixar ligado o tempo todo É gasto É muito gasto Esse dia Ontem até fez sol Mas é aquele sol Que Só pra enganar E agora mesmo Aqui tá marcando Dois graus Tá entre A gente tá passando Entre sol Neblina Neblina Sol Mas chuva mesmo Não tá tendo O céu tá limpo Mas pelo Pelo frio que tá fazendo Não sei se o vídeo vai ficar longo Mas vou levar vocês até Santiago O caminhão agora tá indo Uma beleza Uma maravilha Tá Tá passando marcha agora Já Não tá perfeito 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 Assim Rápido né Porque já é um caminhão mais velho É uma tecnologia mais antiga Mas Em vista do que ele tava antes Nossa Antes ele tava dando Pela falha da peça né Às vezes você tava manobrando Ele dava um Um golpe na embreagem Pou Dava um estranco do caminhão Às vezes na troca de marcha E Demorava muito Ia trocar de oitava pra décima Apagava oitava Incendia Acendia a N Como se tivesse colocado a N Retro né Aí então ele colocava a décima E dava um Um tranco no caminhão Agora tá indo perfeito Como eu falei né Perfeito Perfeito Não é porque é um caminhão Pro pra idade dele né Pra idade dele tá perfeito E tava perdendo muito ar também Por causa do atuador Tô indo por seis carros Mas tô indo bem baixinho Tô aqui com Tô com um Golf Um Golf Um Golf normal Aqui em cima da Em cima da cabine né Aqui ele se chama uma arquesina Marquesina é como se fosse uma varanda Uma varandilha Uma varanda Então tem aqui um Golf Atrás ele tem um Golf Sport Van Que é um Golf Meio que Meio que uma minivan Embaixo tem um Polo No Reboque tem um Uma Uma fangoneta Uma vanzinha dessas Parker Olha que bonitinha Esses Polos aqui É meio triste né Porque você passa E vê muita coisa fechada né Muitos comércios Fechados É meio Melancólico Então aqui é uma Partner Um Remolque Uma Traffic Embaixo tem um Arona Você te adora Oh meu filho Oh filho de Deus Sai não dá uma série Eu já estou perto de Santeado Só não gosto de passar por aqui Quando eu vou Vou alto Eu não vou passado aí De 420 450 Eu já não vou por aqui Porque como vocês verem aí Tem muita árvore Acho que eu expliquei Em outro vídeo Da Ultronacional Que eu fui pra Colunha E as árvores Normalmente não tem muita poda né São nacionais Então o que vai podando Então o que vai podando São os caminhões Então vai passando aí o caminhão A 420 A árvore vai ficando aquele do formato Do caminhão Quadradinha né A 420 Se eu vier a 450 Não posso tirar da árvore Já arranhei um monte de carros Tem um outro assunto Eu vou falar em outro vídeo Pra vocês Que eu arranhei Três carros Três carros Na semana passada Mas eu vou fazer um vídeo Pra vocês Mostrando Como E mais ou menos Onde Se eu for indo pro Ponte Vedra Mas aqui é outro assunto Mais técnico Então eu evito De passar aqui Quando eu vou alto Mas se eu tô indo baixinho Como eu expliquei Aqui tem menos subida Menos subida e menos descida Por ser uma nacional Porque a velocidade dela é menor Então ela faz mais curvas Ela faz mais curvas Mas vai evitando Essas subidas e descidas Pela autovia Já não tem descuidado A autovia Ou ela faz túnel Ou ela corta o monte Ou ela faz uma curva Muito Muito leve Pela velocidade dela 120 por hora Ela já vai preparada Pra isso aí Aqui ela Aqui Na nacional Ela é pra 100km 100km Não 20km Eles reduziram a velocidade Para 90km As nacionais Na espanha Eram a 100km A nacional Com essa Que eu tô aqui Eram para 100km Carro pequeno E 90 caminhão Agora eles reduziram Para 90km Então A gente reduz a velocidade A gente passa Por todos Mas no final das contas É quase a mesma coisa Que pela autovia Tô falando pra vocês De caminhão Logicamente que de carro O carro vai a 120km Por ali Sem parar Ele sobe a 120km Desce a 120km Vai ser muito mais rápido Mas o caminhão Não O caminhão Quando pega uma subida Esse caminhão Aqui sobe bem Mas o caminhão Quando pega uma subida Ali Em vez dele subir A 90 Ele vai subir A 50 Subir a 40 A 60 Então tem essas reduções Aí nas subidas E descidas E aqui o consumo Também normalmente Vai melhor Então você tá evitando Essas subidas E descidas Vai ao velocidade Mais tranquila No final das contas A velocidade média Vai ser quase a mesma Porque ali tem Muita subida E esse caminhão Como eu já falei pra vocês Ele tem retardo Então aqui Quase todo esse trajeto Aqui Você não pisa no freio É só uma retardo Olha o que eu vou passar Vou ver aqui Acho que ali na frente Vai ter um balão Vou mostrar pra vocês A gente vai na cor Aqui na esquerda A gente vai ter um hotel E outro aqui Um restaurante Tô fechando Tinha muito movimento Mas depois que fizeram Alto Eu via aqui do lado Essa parte Essa parte que a gente tá aqui Não sei se é um pedagio de área Mas muita gente ainda passa por ali Pra evitar esse Pra evitar esse Esses pão Ah, interessante Esse caminhão aqui é 2008 Ele é um Mactros MP3 Mas ele já fazia Roda livre Quem não sabe Que é roda livre Pessoal É a Famosa Banguela Soltar no ponto morto Soltar na banguela Esse caminhão aqui já faz isso Não sei a partir de que ano Alguma coisa que assim Eu vi em revista Eu vi falar Foi da Volvo Lá no Brasil Eu vi que a Volvo A Volvo Foi as primeiras Que pessoas fazem isso lá Mas aqui Vocês querem noção Esse caminhão em 2008 Já faz isso Mas é perigoso e tal É... Não É perigoso Quando você Coloca o caminhão na banguela Porque você Que tá colocando o caminhão Às vezes ele pode ficar sem ar É... Tem muito caminhão Que tem muita perda de ar Então se ele tiver Uma rotação muito baixa Você não vai conseguir Encarcar uma marcha Aqui não Aqui é um automático Ele vai controlando Tudo isso Ó Ali na frente tem um balão Vou fazer ele Tudo Sem encostar no freio Tudo aqui no entardo Então o que que ele faz Ele vê Que eu tô Abaixo de 90 Eu não estou acelerando Eu estou assim Indo Uma reta Ou baixando Sem acelerar Sem nada Ele simplesmente Coloca em ponto morto Ele aproveita O embalo do caminhão Aproveita a inércia Do caminhão Então ele vai seguir baixando Mas não é um ponto De ser perigoso Qualquer Qualquer menção Que você faça De De pisar no freio De acelerar Ele já vem Engatar uma marcha Mas ele aproveita Bastante aí A inércia do caminhão Ah mas se eu andar com o caminhão Com a marcha engatada Vai cortar o diesel O carro Eu digo O carro e o caminhão Ele vai cortar o diesel E a gasolina Tá Se você estiver baixando Descendo Você vai cortar o diesel A gasolina sim Ele vai fazer o put off O put off Nada mais é do que A inércia do caminhão Está empurrando o motor Com o carro igual O consumo vai a zero Agora por exemplo Você está numa reta Você vai chegar no semáforo Você vê que o semáforo Ficou vermelho Se você tira o pé do acelerador Você vai estar economizando Porque ele vai desengatar Ele vai aproveitar essa inércia Até chegar no semáforo Você não vai precisar Estar acelerando Para chegar até ali Descendo igual Você está descendo Porque até isso ele controla Se ele passar de 90 Ele engata a marcha Não deixa ir a mais de 90 Desengatado Então se você está descendo A 80 Você vê que tem uma subida na frente Você pode aproveitar essa inércia Descendo Que depois o carro vai controlar Ele vai Vai engatar uma marcha É bem interessante isso Porque às vezes não é uma descida muito pronunciada Muito grande E você tem que estar andando aí Então a marcha engatada Ou está freando o caminhão Ou você tem que acabar que tem que estar acelerando Ele aproveitando essa inércia Você tira o pé do acelerador Ele desengata Vai em neutro Até chegar ali Você freia Vamos usar a entarda nele Já coloca a marcha Perfeito Nós estamos chegando aqui a Santiago de Compostela Eu poderia pegar ali e subir para a P9 Mas seria só uma Teria que pegar uma subida para ir e tal Vou aqui por dentro mesmo Vou pegar aqui a SC11 E ali a SC10 Acho que é a SC10 Santiago de Compostela 11 e Santiago de Compostela 10 São as 5 valações que eu falei para vocês O anel viário A via expressa Aqui em Santiago não é muito expressa Porque Ela tem dois radários Três radários Quatro radares de 50 Tem dois trechos dela aqui Que ela vai a 50 Pensa que só no Brasil Tem radar para arrecadar E também tem Hoje não vai dar para mostrar para vocês Porque eu vou me sentir no contrário Mas A próxima oportunidade que eu estiver Saindo em direção do Polígono Saindo do Polígono É só mirar doido E mostro para vocês Tem um radar de 50 E 100 metros para frente E já vai a 80 Então o radar está No último ponto Que você possa Lembrar que possa ser útil Você ir a 50 Então Primeiramente É Voltar Voltar Você vem de um túnel Tem um radar de 50 Está subindo Se você não prestar atenção direito Você passa de 50 E Ficou muito Aqui está pessoal A catedral de Santiago de Compostela Está aqui à esquerda Nossa Não dá para ver Porque tem muito prédio Aqui Mas se a gente pegar aqui A direita A saída direita E subir ali A gente vai sair já no centro De Santiago Aqui ó Aqui é um dos pontos Que eu vou mostrar para vocês Está a 50 Está a 50 Olha o pessoal A gente vai entrar na minha frente Mas ferra Eu estou indo a 45 Ah vamos lá 40 35 anos por hora Lá Então Estou bem vivos É um túnel Que vai a passeio Olha o radar Essa caixa aqui à esquerda Olha Você está para ver Então Dá para ver um pouco Do vídeo O vídeo O vídeo vai ficar um pouco longo Mas vamos lá Até onde eu tenho que ir Lá no polígono Do Dambre Vou deixar ele O Ciente Arona Aqui ainda está limitado a 50 Fala para mim Mas aqui não tem radar Pode ser que coloque um radar móvel Mas um radar fixo aqui não tem E a partir daqui Para a gente vai entrar na cláusula Para a hora Aí a linha do trem Não sei se vocês vão lembrar Teve aqui um acidente muito grave Isso foi um acidente muito grave De trem aqui em Santiago A gente passou Quando a gente estava entrando em Santiago Passei Dois balões Dois balões Daqueles dois balões ali A direita foi um acidente Do trem de alta velocidade Não reduziu a velocidade Não reduziu a velocidade Uma série de fatores Parece que alguém ligou Alguém do trabalho Ligou para o O maquinista Avisou para ele alguma coisa O sistema de Aviso automático De velocidade Parece que estava com defeito Em resumo É que o trem Veio a uma velocidade Muito alta Para fazer aquela curva Que a curva já chegou Em Santiago E Teve mortes Foi bem grave Pesquisar aí Vamos ver Esse acidente Descarregou Descarregou na curva Aqui a saída Para a autopista A P9 Para a autopista A frente da subida A travescaminas aqui Aí o pequeno bone aqui não pode subir direitinho Aqui é o tempo ali Não sei se eu vou mostrar esse polígono pra vocês Se você precisa dormir aqui em Santiago Pode ficar tranquilo Tem aí dois mercados Tem o Burger King Tem lugar pra estacionar tranquilo Se você precisa dormir aqui em Santiago Pode vir pra cá pra esse polígono aqui Que é tranquilo Tem lugar pra estacionar É lugar pra comprar o que for de comer A gente vai passar A nacional Na subida nacional Eu vou ficar trago no polígono Do Tambre Descarrega aqui na 7 Só um tarde Tá? Um tarde, pessoal Eu vou te ensinar pra vocês lá no vídeo do freio motor No freio motor você não precisa ir dar ponto por ponto Mas o entarde sim Porque o entarde ele vai por óleo Então já é mais pesado O freio é nada mais por óleo ou por água Então você vai dando ponto por ponto Pra você não dar um golpe dele, né? Usei o freio agora Beleza, pessoal? Aqui deixo vocês Vou descarregar aqui na 7 Tinha um carro Valeu, pessoal Um abraço Tudo de bom